Brooke Shields é uma atriz e modelo americana que ficou conhecida desde jovem por seus papéis em filmes e programas de televisão. Além de sua carreira no mundo da moda, ela começou a modelar aos 11 meses de idade e ganhou destaque em sua adolescência com papéis notáveis, como o filme A Lagoa Azul de 1980. Ao longo dos anos, Shields esteve envolvida em diversas produções e também participou de projetos na televisão. Neste vídeo, vamos explorar a incrível transformação visual de Brooke Shields, desde sua infância em 1965 até o atual ano em 2023. Acompanharemos sua evolução física ao longo do tempo, destacando momentos marcantes de sua jornada. Em 2023, Shields está com 58 anos e ainda é uma das mulheres mais bonitas do mundo. Ela continua a ser uma inspiração para mulheres de todas as idades. Vamos conferir como ela mudou desde quando era criança até o ano de 2023. A CERTA DE FADE NO BRASIL Se inscreva. 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 E aí E aí E aí